STANDING IN MY LIFE agora esse aqui atualmente eu uso né é este aqui uma podre só funciona deste lado aqui o lado é... o lado das 3 horas para funcionar só funciona o lado das 9 horas aí agora eu... com a ajuda do meu pai eu consegui comprar este ai! headset aqui foi 55 conto eu tava com um dinheiro aí meu pai juntou e a... e deu isso aqui né foi 55 reais eu comprei na papel e cia K800 ele tem um... um volume de 102 decibéis a frequência, deixa eu ver se foca aqui né o iphone 4 não tem foco automático ae! 102 decibéis é uma boa frequência e pra mim eu acho bom já né pra um fone de 55 reais, espero que esteja tudo em ordem sabe? basta aqui né vamos ver se foca de novo iphone foca aí vai obrigado vamos lá tem essas pontas aqui que eu detesto essas pontas essas pontas são uma bosta ai meu deus pronto agora o outro aqui tava pior né esse aqui tava pior tu acha que o microfone seja bom também né que eu to hoje eu compro microfone mesmo mas isso vai demorar ainda porque eu gasto todo o meu dinheiro no dia do youtube eu vou tentar fazer um negócio aí né não, não vai ter The Crew mais no canal galera eu to tentando tirar esse negócio eu to tentando outra coisa uma coisa que melhore também o conteúdo do canal se eu comprar o The Crew eu só vou ter um conteúdo por um período de tempo bem limitado e se eu comprar o outro outra coisa que eu quero eu vou ter um conteúdo mais longe beleza aleluia senhor abri ai aqui esta essa essa coisa ai ele só tem o preto infelizmente eu queria tipo seria bom uma cor diferente se eu peguei o vermelho né vou tirar a caixa vou botar a caixa pra cá tem alguma coisa aqui dentro deixa eu olhar aqui não tem mais nada aqui dentro isso é o fone não tem manuel porque é só um fone não precisa de manuel isso aqui é o manuel cara isso aqui é o manuel quero saber pessoa que é cega não consegue não beleza vou tirar ele aqui da caixa olha só isso aqui é a minha lâmpada caiu a lâmpada explodiu a lâmpada explodiu a lâmpada bocou incrível não soltou o gás né isso é bom não tem gás nenhum beleza esse é o fone eu to sem luz agora então ta meio escuro espero que vocês eu vou tentar olhar aqui a minha próxima gameplay já vai ser usando ele o fone dele é fixo ta vendo o negócio tomara que não esteja com o mesmo problema do outro é isso ai o vídeo foi bem curto não tem nada que mostrar nesse fone não faça a mínima ideia se vocês estão me vendo beleza espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui ta um headset eu to meio escuro porque a minha lâmpada queimou né na verdade eu caio no chão e estourou infelizmente deixa eu ver aqui como é que encaixa pra ver se ele fica de acordo com o que eu quero ah anula o som ta ótimo eu vou testar no iphone porque agora eu não posso ligar o pc e não se esquece de deixar o like conferir o ultimo vídeo eu sou o Igor Racing fala de jogos de corrida se esse é o seu primeiro vídeo eu faço vídeo de jogos de corrida e é isso me sigam nas redes sociais na descrição do vídeo beleza esse aí é o lanura muito som externo cara que da hora deixa eu ver aqui o microfone ah tomara que seja o áudio seja bom né é nóis vamos 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 tchau 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 tchau